Olá, meus irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. O cristianismo chegou à Coreia de uma forma bem significativa. Pela providência de Deus, não veio como uma força imperialista, mas por intermédio de dois missionários americanos, pessoas profundamente espirituais. Muitas vezes, parece que o início de um movimento influencia bastante o futuro desenvolvimento dele. Foi o que sucedeu com a introdução do Evangelho nesse país. Em 1882, foi assinado um acordo entre a Coreia e os Estados Unidos, que significou abertura de novas portas para o trabalho missionário, por onde as igrejas dos Estados Unidos desejavam muito penetrar. Em 1884, a Junta Presbiteriana do Norte transferiu seu missionário, Dr. H. N. Alley, que estava na China, para a Coreia. No ano seguinte, foram apontados os dois primeiros missionários para este país e o reverendo Horace Underwood, presbiteriano, e o reverendo H. G. Aplenzeler, metodista. Esses dois homens tiveram um importante impacto sobre o futuro e desenvolvimento do cristianismo na Coreia. Desde o início, as igrejas coreanas foram eminentemente nacionais, já que eram dirigidas, sustentadas e desenvolvidas por pastores do país. Ao descrever o sucesso desse método, o Dr. Underwood escreveu o seguinte. Desde o início do trabalho, Deus, em sua providência, nos orientou para que adotássemos métodos que têm sido considerados singulares por algumas pessoas. Mas, na verdade, são métodos que têm sido adotados por inúmeros missionários em diversas partes do mundo. A única característica peculiar aqui é que tem sido seguido por quase todos os missionários. Um dos aspectos mais importantes da igreja coreana, no início, foi que os membros se reuniam para orar todos os dias pela manhã. Em 1906, irrompeu um avivamento. Aqueles crentes se reuniam na igreja presbiteriana de Pyongyang, que hoje é a capital da Coreia do Norte. Quando oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles e puseram a confessar seus pecados. Como mantiveram o mesmo espírito de oração, pessoas se convertiam em toda a parte. Quando iniciei meu ministério pastoral em 1958, fui trabalhar em Daijodon, um lugarejo pobre nas extremidades de Seul. Armei ali uma barraca velha, que fora do exército dos Estados Unidos, e me pus a pregar. Lembro-me muito bem de que morava na própria barraca e passava as noites em oração. Nas frias noites de inverno, eu me cobria com diversos cobertores e ficava a orar durante muitas horas, deitado perto do púlpito. Pouco depois, outros membros de nossa pequena igreja passaram a orar comigo. Em pouco tempo, já havia mais de 50 pessoas passando a noite toda em oração. Foi assim que iniciei o meu ministério. E foi nessa fase de formação espiritual que aprendi o que era o ministério da intercessão. Embora eu vá abordar aqui uma faceta especial da oração, é importante compreendermos que nossa intercessão deve ser, em primeiro lugar, em favor do povo de Deus. Em seguida, por nossa nação. E por último, por nós mesmos. Aprendemos não apenas a orar, mas também a viver em oração. Jesus ordenou que orássemos sem cessar. Mas é impossível para quem não está interessado em avivamento. Quem tem no coração aquele anseio de que almas sejam salvas e de que sua pátria se converta a Deus, deve ter a oração como um imperativo. Nossa reunião de oração tem início às 5 horas da manhã. E isso não se dá apenas na nossa igreja, mas na maioria das igrejas coreanas. Geralmente, oramos uma a duas horas. E só depois desse período de oração é que começamos as tarefas da nossa vida. E como a oração é o fator mais importante de nossa vida, aprendemos também a nos deitar cedo. As sextas-feiras, passamos a noite toda em oração. Muitos dos que nos visitam ficam surpresos ao verem a igreja lotada para essas reuniões noturnas. No domingo, temos um momento de oração antes de cada um de nossos sete cultos. Fico bastante chocado quando visito igrejas que promovem reuniões de cunhos sociais antes dos cultos de domingo. Quando cada crente vem para a igreja, já com uma atitude de oração, e se põe a orar silenciosamente antes do culto, os resultados são bem mais positivos. É por isso que temos a santa e poderosa presença de Deus em nossas reuniões. E antes mesmo que eu me levante para pregar, os pecadores são convencidos de pecado pelo Espírito Santo. E o espírito de oração que existe em nosso meio mantém o coração dos crentes aberto para as verdades da palavra de Deus. Os crentes fazem reuniões de oração durante os cultos de domingo. E o rumor das orações de milhares de crentes coreanos me lembra do fragor trovejante de uma grandiosa cachoeira. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Apocalipse 14, 2 Estou sentindo sua presença e com lágrimas ali escorrerem pelo rosto. Afirmou que nunca tinha experimentado a presença do Espírito Santo em tamanha intensidade. Originalmente, o nosso monte da oração fora comprado para ser o cemitério da igreja. Mas, na época da construção de nosso templo atual, na ilha de Ioido, estávamos passando por grandes provações. E alguns crentes começaram a ir até lá para jejuar e orar. Hoje, esse local é uma cidade da oração, com um imenso auditório com capacidade para 10 mil pessoas. Além dele, existem outras capelas para oração. Na encosta do monte, temos grutas de oração. São cavernas que cavamos diretamente na montanha. Onde podemos ter total privacidade em oração. Eu tenho minha própria gruta, aonde vou frequentemente. Muitos dos problemas que enfrentamos na nossa igreja foram solucionados naquele cantinho de oração. No monte da oração. Houve uma ocasião em que havia cerca de 20 mil pessoas jejuando e orando no monte da oração. Mas, normalmente, são 3 mil nos dias de semana e 10 mil nos finais de semana. Por que tantas pessoas voam a um monte da oração para jejuar e orar? Será que nossos crentes não têm coisa melhor para fazer? Minha resposta para essa pergunta é simples e direta. Se você ou um membro de sua família estivesse com câncer e soubesse que a cura não faria o que fosse necessário para obter a cura? Pois há inúmeras pessoas sofrendo do câncer físico e espiritual. Já percebemos que as nossas necessidades pessoais são resolvidas em uma cidade totalmente dedicada à oração, e ao jejum. É por isso que tantas pessoas vêm aqui. As raízes espirituais dos crentes coreanos estão ligadas aos Estados Unidos. Nós também somos um povo muito leal. Reconhecemos que os Estados Unidos nos salvaram da grande opressão japonesa e nos salvaram de uma invasão comunista ao norte. E, portanto, milhares de crentes coreanos vão ao monte da oração para orar por milhares de pedidos que nos vêm, procedente dos nossos escritórios de Nova York. Muitas pessoas assistem a nossos programas de televisão nos Estados Unidos e em outros lugares e escrevem para o nosso sucursal em Nova York. Nosso pessoal ali envia esses pedidos de oração para nós. Eu, pessoalmente, oro pelo maior número de pedidos possível, geralmente pelos mais graves. Depois, assim que são liberados de minha mesa, são levados para a plataforma do templo e colocados num lugar especial junto ao púlpito. E, então, no domingo, mais de trezentas mil pessoas oram por estes pedidos. Eles são trazidos em oceano e levados para o monte da oração. Cada um dos pedidos é entregue aos nossos experientes guerreiros da oração, que oram e jejuam até receberem o testemunho do Espírito Santo, de que o pedido foi atendido. Recebi uma carta de uma senhora do Texas, que dizia o seguinte, O Senhor não sabe o quanto me ajudou. É maravilhoso poder apoiar-me na fé que Deus lhe deu. Sempre escrevo meus pedidos de oração com lágrimas de emoção, pelo peso que Deus colocou em seu coração em favor da América. Por favor, continue a orar por nós. Outra pessoa escreveu-nos a respeito do momento exato em que estávamos orando por ela. A cura se deu na hora em que meu companheiro de oração da Coreia chegou ao trono de Deus em meu favor. Os testemunhos são muitos, e não seria possível mencioná-los todos aqui nesta palavra. Mas a verdadeira extensão das bênçãos obtidas com as orações intercessórias do monte da oração só será conhecida na eternidade. Não é muito fácil falar de minha prática devocional pessoal. Geralmente isso fica entre mim e o Senhor. Mas com o objetivo de estimular você a orar mais, eu mencionarei alguma coisa sobre minha comunhão com Deus e minhas orações. Meus irmãos e irmãs, em geral, acordo entre quatro e meia e cinco horas da manhã. Antes, eu me levantava mais cedo, quando dirigia nossas reuniões de oração matutinas. Entretanto, muitos de nossos co-pastores aguardam ansiosamente sua vez de dirigir essas reuniões. E assim posso ficar em casa cedo de manhã. Começo meu momento devocional louvando e agradecendo a Deus pela grande bênção que ele significa para mim. Também o louvo por tudo que tem feito por minha família. Tenho tantas coisas para agradecer-lhe que esse momento de louvor é bastante longo. Depois ponho-me a interceder. Oro pelo nosso presidente e outras autoridades do governo. Oro pela nação para que o anjo do Senhor proteja nosso país das forças satânicas que desejam destruí-lo. Lembro-me também dos meus colegas na obra do Senhor. Oro também pelos nossos diversos programas missionários, principalmente os do Japão e Estados Unidos. Em seguida, apresento a Deus em oração minha esposa e três filhos. E antes mesmo que me dê conta, já se passou muito tempo de minha hora de oração. Na maioria das vezes, não sei quais são as necessidades de cada pessoa por quem oro. E por isso tenho que confiar em que o Espírito Santo me oriente. É por isso que passo grande parte do tempo orando em língua espiritual. O Espírito Santo conhece a mente de Deus e sabe como discernir a vontade de Deus para cada indivíduo e situação. Então, quando oro no Espírito, posso ter certeza de que estou orando exatamente em harmonia com a vontade dele. Antes que eu o perceba, já se esgotou a hora. Depois de orar, sinto-me capaz de enfrentar os desafios e oportunidades que o dia me apresentará. Sendo pastor de uma igreja de quase 500 mil membros em 1983, e tendo um amplo ministério internacional, não seria capaz de fazer tudo que tenho de realizar, se não passasse no mínimo uma hora em oração todas as manhãs. Se eu simplesmente me levantasse e já começasse as atividades diárias, sem dedicar a oração, o tempo que dedico só poderia depender de meus recursos pessoais. Então, depois de passar algum tempo em oração, posso confiar nos ilimitados recursos de que Deus dispõe. Geralmente, tenho muitos problemas para resolver no decorrer do dia, e sempre oro antes de fazer ou dizer qualquer coisa. Essa é a diferença entre agir e reagir. Estudando a vida de Cristo, observo que ele sempre agia e nunca reagia. Reagir implica permitir que as pessoas, situações e circunstâncias ganham o controle de tudo. Agir implica estar no controle da situação. Até mesmo quando Cristo estava sendo julgado perante Pilatos, o governador romano era ele quem estava no controle das circunstâncias. O que faço para não reagir às situações é procurar descobrir qual é a intenção de Deus para cada situação que se me apresenta. Vivendo constantemente em oração, sei que tenho a mente de Cristo. Assim, quando tomo uma decisão, sei que ela é da vontade de Deus, e fico firme na certeza de que estou agindo como Deus agiria. Na parte da tarde, fico a sós com meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, e passo algum tempo em comunhão com Ele. Parece-me que, ultimamente, Ele me tem afastado um pouco das atividades. Ele quer passar mais tempo a sós comigo. Sei que, se atender ao desejo dEle, Ele me dará tempo suficiente para atender às minhas responsabilidades como pastor da maior igreja do mundo. Às vezes, ouço o chamar-me no meio das atividades do dia, e tenho que atender. Nunca sei quando vou ser afastado momentaneamente do trabalho entre o seu povo, para me dedicar somente a Ele. Então, sei o que tem a primazia para mim. A dedicação a Ele vem antes de meu trabalho para o seu povo. Antes de subir ao púlpito para pregar, tenho que passar pelo menos duas horas em oração. Quando vou pregar no Japão, como faço todos os meses, tenho que passar pelo menos três a cinco horas em oração. Como sempre prego em japonês, sinto muita nitidez a grande oposição espiritual que tem impedido esta nação de experimentar Um avivamento? Talvez muitos não saibam disso, mas nunca houve um avivamento no Japão. Numa população de 120 milhões, existem apenas centenas de milhares de crentes no país. Então, tenho que passar todo este tempo em oração, para conseguir impedir a ação das forças espirituais do mal, e preparar meu coração para o ministério da palavra. Com uma comunhão tão intensa, não disponho de tempo para dedicar a convivência com outros crentes, como certamente gostaria de fazê-lo. Quando prego nos Estados Unidos, não sinto a mesma oposição espiritual maligna que encontro no Japão. Assim sendo, posso dedicar a oração apenas duas horas. Antes de pregar na Europa, passo duas ou três horas em oração e meditação. Os pastores e evangelistas estão sempre me perguntando o que podemos fazer para obter, em nossas igrejas, o mesmo crescimento que estamos acostumados a ter na Coreia. Contudo, logo após os cultos, eles saem para jantar fora e passam muitas horas na companhia de outras pessoas. Pela manhã, estão por demais cansados para orar. Há muitos anos que já observo isso em diversas partes do mundo, e então resolvi ministrar a vocês. Espero que aqueles que amam a Deus passam a levar a sério a ideia de um avivamento, para que acertem com severidade sua prática na oração. Em nossa igreja, a igreja do Evangelho Pleno de Ioido, em Seul, instruímos os novos convertidos a respeito da oração. Contudo, se eu não orasse, eles não orariam também. Já que a maioria de nossos novos convertidos chega ao conhecimento de Cristo, através dos 20 mil minigrupos, grupo familiar ou célula. Ali mesmo, recebem ensinamentos com relação à suprema importância da oração. Há alguns anos, cheguei à conclusão de que não poderíamos encarar o avivamento que ora experimentamos sem grande seriedade. Tendo estudado a história da igreja, eu aprendera que um avivamento não somente é iniciado pela oração, mas também é mantido pela constância nela. Nos avivamentos em que os crentes orientais experimentaram, depois de alguns anos, as pessoas começaram a encarar aquela bênção como uma coisa normal, corriqueira. O que acontece é que se esquecem do próprio fator que deu origem ao avivamento, a oração. Assim que interrompem a oração ardorosa e contínua, o despertamento perde seu ímpeto e só resta um impulso do passado. O que quero dizer quando falo de ímpeto e impulso no avivamento? Um automóvel é um exemplo perfeito da operação desses dois princípios. O ímpeto é a força gerada no carro quando pressionamos o acelerador. Quando acionamos essa força, o carro permanece em movimento. Contudo, quando retiramos o pé do acelerador, o ímpeto, ou a força, deixa de operar. Mas o veículo continua em movimento. O que faz o automóvel rodar sem a força? Esse movimento do carro é provocado pelo impulso. O movimento ocasionado ao veículo pelo impulso é diferente do que é provocado pelo ímpeto. O impulso do carro não mantém o movimento. Assim, eventualmente, o carro irá parar. Quando o Espírito Santo opera um avivamento em resposta à oração, é preciso que o ímpeto do despertamento seja mantido para que ele continue. Se a oração for negligenciada, o avivamento deixará de ter o ímpeto e será conduzido apenas pelo impulso. E, por fim, aquela visitação especial de Deus terminará, continuando apenas com um monumento ao passado. Em nossa igreja, estamos totalmente comprometidos com a busca do avivamento e o crescimento da igreja até a segunda vinda de Cristo. Em 1982, ganhamos para o Senhor 110 mil pessoas. Desses, só conseguimos absorver, em nosso meio, cerca de 60 mil. Assim sendo, demos às outras igrejas evangélicas um total de 50 mil novos membros. Em 1983, tivemos um total de 120 mil novos convertidos. Por que tantas pessoas são salvas numa só igreja? É que já percebemos a importância de se cultivar e manter uma vida de oração. Se pararmos de orar, o avivamento desvanecerá. Se continuarmos a orar, acredito que toda a Coreia pode ser salva. Estou firmemente convencido de que esse mesmo tipo de avivamento pode ocorrer em sua igreja, meu irmão e minha irmã. Não existe campo difícil demais para o Espírito Santo. Não há igreja que esteja totalmente morta. Não existem países fechados para o Evangelho. O segredo de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, é e sempre vai ser a oração. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra, glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe o seu like nesse vídeo e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Compartilhe em suas redes sociais. Vamos alcançar um número maior de pessoas. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém. 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 Amém.